Fala galerinha, comecei mais um vídeo pro canal e hoje eu vou mostrar pra vocês como é tratando das galinhas aqui na roça gente, curte o vídeo, comenta e é isso aí, gostei das coisinhas da roça aqui no canal, e é isso, espero que vocês gostem do vídeo aí eu fui tratando das galinhas, né, que eles já acordam pedindo comida, é comida, e é isso aí galera taca o dedinho aí, curte aí, comenta bora ajudar eu aízinho aqui e é isso aí pessoal, fui tratando dessa aí, raça misturada com milho né, e é isso aí fui tratando dessa, aí as corpisando até pisou no meu pé, e eu fui tratando aí das galinhas e vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui e é isso aí, espero que vocês gostem do vídeo coisa da roça, né gente e é isso aí, e bora lá gente, bora interagir, e aí eu peguei uma aí pra vocês verem peguei uma franguinha aí na mão pra vocês verem ela é macia, mas aí depois ela queria queria passar a unha em mim, eu peguei e soltei ela depois aí eu deixei a gente eu tô comendo, eu tava comendo aí eu peguei essa daí franguinha aí, ó mostrando isso aí e é isso aí, peguei ela quase caiu um tom, mas escorreguei aí tá ali, tá manhado, né porque o gato caiava e eu percebi que minha blusa tá rasgada, né pedindo outra, mas enfim deixa pra lá não tô não tô não tô naquele dia de ficar chique de chique liso ficar bonita, né e é isso aí mostrando pra vocês o pé de colorau, né menino o pé de colorau aqui tá o colorau corante, né gente mostrando pra vocês como é que ele tá aí, ó já tá verdinho, bem bonito, ó mostrando pra vocês o colorau, o corante ficou vermelhinho aí aí eu fui tirar a mão pra vocês verem como é que é fica coloridinha isso é pra colocar nas carnes e colocar em outras coisas corante, né gente pra quem conhece é o corante e é isso aí espero que vocês gostem do vídeo, galera curte e comenta eu vou mostrar um pouquinho pra vocês o pé de colorau como é que tá aí, gente que beleza e é isso aí, galera se vocês gostarem de vídeo assim eu vou tá trazendo mais vídeo coisa da roça espero que vocês gostem aí eu fui mostrando as galinhas comendo pra vocês aí e é esse foi o vídeo gravando um pouquinho aqui do dia e é isso aí eu fui aí ver se tinha ovo a galinha tava boa foi botar aí eu peguei e deixei ela quieta aí, ó ela tá aí deitada lá no meio do mato escurriu o lugar bem escondido pra as botar e aí